Responde a Marta ao subido Responde a Marta ao subido Tu levantas mãos ao céu Resta parte a João Tu levantas mãos ao céu Em o tamanho do brinquedo Não sei o que aconteceu Este só cresceu e gravado O resto não me esqueceu Por isso, querido João Por isso, querido João Que estás aqui ao meu lado Pois então se tens um brinquedo Já te sentes preparado Mas é pequeno para mim Alares um brinquedo e gostado Por isso, querido João